A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e se transformou, ensinando a viver um mundo novo. Santo dia, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco nesta manhã, neste dia que se inicia. Que possamos estar atentos à voz do Senhor através da sua palavra. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho é segundo João. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Pegue sua Bíblia no capítulo 3 de João e vamos do 16 ao 21. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram mais. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, quem não está na luz não quer se aproximar de Deus, porque tem receio de que suas obras mais apareçam. Mas quando estamos na luz, quanto mais estamos na luz, mais queremos essa luz, mais queremos estar em Deus. E a palavra é bem clara e diz que quem não crê não será salvo. Então que possamos nos abrir à ação do Espírito Santo, que possamos crer que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Que possamos crer que verdadeiramente Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho para que a gente não perecesse. Mas, aqui diz, mas os homens preferiram as trevas à luz. Que tristeza, que tristeza deve vir ao nosso coração, quando entendemos que a cada dia escolhemos as trevas e não a luz. Mas que felicidade todas as vezes que escolhemos a luz. Peçamos essa graça ao Senhor hoje, essa é a minha oração. Senhor, faça-nos encontrar a Tua luz, faça-nos querer a Tua luz, faça-nos querer estar contigo. Faça-nos querer saborear desse Teu amor, dessa Tua misericórdia. Nos afasta das trevas, Senhor. Manda Teus anjos ao nosso redor, para que possamos nos afastar cada vez mais das trevas e nos aproximar da luz. Que estando na luz, as pessoas que estiveram ao nosso redor, possam ser iluminadas com essa luz que vem de Ti, Pai. Assim, eu peço, no nome de Jesus, para mim e para as pessoas que me escutam nesta manhã. Que o Senhor nos dê a graça do entendimento, da sabedoria, para que possamos sempre escolher a luz, a luz que vem de Ti. Que o caminho das trevas não seja vencedor em nossas vidas. Que todas as vezes que estivermos indo para o caminho das trevas, os Seus danos acampam ao nosso redor. E possam nos colocar novamente no caminho da luz. E a palavra termina dizendo, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Então, Senhor, te pedimos que as nossas obras sejam manifestadas em Ti. Que ao olhar para nós, cada irmão e cada irmã, cada pessoa do mundo que se aproximar de mim, do meu irmão e minha irmã, que estamos comendo agora, possam ver as Tuas obras feitas em nós. Para que sejamos, que essa luz que emana de nós, que vem de Ti, possa ser luz para a vida de muitos irmãos. Assim eu oro em nome de Jesus e peço, Senhor, misericórdia, misericórdia, misericórdia de todos aqueles que estão preferindo as trevas. De todos aqueles que não abrem a Tua palavra, não saboreiem das Tuas promessas através da Tua palavra. Tem misericórdia dos nossos familiares, amigos, parentes, colegas de trabalho. Tem misericórdia daqueles que estão nas guerras, nos países em guerra. Daqueles que promovem as guerras, aquelas pessoas que não enxergam a luz, Senhor. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Nossa Senhora, rogai por cada pessoa que possamos rezar o Santo texto diariamente, intercedendo pela luz no mundo. Porque a luz já veio, mas nós o rejeitamos. A luz, a luz que jorrou sangue e água do seu coração, já veio e nós o rejeitamos. Por isso, Jesus, eu confio em Vós, mas tende misericórdia de nós. Que assim possamos continuar o nosso dia, clamando a Deus por essa luz, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe, que você seja a luz no mundo, que você possa propagar essa palavra, mandar pelos seus grupos do WhatsApp, marcar nos comentários, publicar nos stories. E seja a luz, seja a luz no mundo, nesse mundo em trevas, sejamos luz. Nosso anjo da guarda nos guarde de todo o mal, de toda a treva, e que possamos ser luz. Deus te abençoe e até amanhã, se papai do céu nos permitir. A minha voz hoje está um pouco cansada, eu dormi mal, mas é com ela que eu louvo ao Senhor e bendigo. E nesta manhã, ofereço aquilo que tenho, aquilo que sou, a minha miséria, o meu cansaço, eu te ofereço, Senhor, e te peço pelos meus irmãos que me escutam. Santo dia, Deus te abençoe e até amanhã, se papai do céu nos permitir. Santo dia, Deus te abençoe e até amanhã, se papai do céu nos permitir.